Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente, gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. A nossa convidada de hoje é uma artista rara, vai do drama à comédia com a mesma eficiência. Ela faz TV, teatro e cinema e canta, não é canta, ela canta muito. Alessandra Maestrini, tudo bom, querida? Tudo lindo, Bia, obrigada com todo carinho. Não, mas é verdade, é verdade absoluta. Então, obrigada por você estar aqui. Tudo bom, Alex? Tudo ótimo, um prazer te receber, viu? Um prazer meu. Vamos começar. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer uma coisinha. Eu já observo há muito tempo e você tem uma coisa que me encanta no teu trabalho. Você consegue mesclar de forma muito equilibrada excesso de emoção com excesso de técnica. Isso é raro, porque a sensação que me dá é que você é a mulher do muito, meio Caetano Veloso, nunca quis pouco, falo de quantidade e intensidade. E eu vejo isso nas tuas atuações. E quando você atua, você é coautora dos personagens. Quem escreve personagens pra você, olha o personagem e fala, nossa, acrescentou. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tô falando, eu sou leiga. Eu tô falando do que eu observo. E as pessoas, tanto que as pessoas acham, não só quem, alguns acham que eu criei a bozena e outros acham que eu sou a bozena. Exatamente. Então, não foi a criação do Miguel Falabella. Eu sou bem carioca, como você pode ver. Eu nasci em Sorocaba e fui criada no Rio, mas... É, eu... Eu até, você sabe, quando a gente sabe que vai fazer uma entrevista, alguma coisa, e quando a gente tá super afim de fazer a entrevista, fica na cabeça da gente. Aí, esses dias, eu tava pensando, assim, eu me identifico com todo mundo. Você é uma esponja. Você é bom. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco de tudo. E crescendo, eu lembro desses momentos, até eu entender que eu me identificava com todo mundo, era uma coisa assim, ué... E aí, tá claro, a gente vai passando a gente pra assim, eu acho que eu sou um pouco autista. Eu acho que eu sou um pouco psicopata. Eu acho que eu sou um pouco amo demais. Eu acho que eu sou um pouco síndrome de Down. Eu acho que eu sou um pouco freira, um pouco puta, um pouco tudo. Olha que maravilha que você tá falando. Você tá falando assim, você tem uma personalidade fluida a ponto de poder ser qualquer pessoa. É. E não interpretar ser. É isso? O que eu acho é assim, as pessoas, às vezes, falam assim, como você vestiu essa personagem? Aí eu falo, eu não visto os personagens. Eu me dispo dos outros que não são esses. Porque é como se cada um, quando eu falo, eu sou um pouco isso, eu sou um lado, né? Eu acho que eu tenho essa consciência de prisma, porque todo mundo é tudo isso. Mas eu tenho uma consciência de prisma. Eu falo assim, ah, então eu vou mostrar esse lado aqui, ó. Que é a face dessa pessoa. Ah, não, esse aí eu sou do lado aqui, ó. E você sempre sacou isso? É, eu sempre saquei isso, mas é isso que eu digo, assim, ao longo da vida, no começo eu achava isso, mas eu falava assim, ah, nossa, essa personagem sou eu. Aí vinha outra pessoa, mas essa personagem sou eu. Aí vinha essa personagem, eu falei, gente, mas eu sou todas? Ah, eu sou todas. Entendi. Lindo esse título, eu sou todas. Eu sou todas. Dá uma peça, dá um monólogo, eu sou todas. E me conta um pouco da tua infância, tua adolescência, até a gente chegar a essa atriz, né? Eu falo artista porque eu acho que é mais amplo do que você é hoje. Eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo, filha de mãe gaúcha e pai americano. Meu pai, ele nasceu no Brás, mas muito apaixonado pelos Estados Unidos. Nasceu no Brás. Se naturalizou americano muito rápido. E se você encontra ele hoje, ele é um camisa xadrez, cinto de fivela grande, como bom dia, como vai você? É um americano, né? É um americano típico. E aí fui criada no Rio de Janeiro, fui para o Rio com dois... Você é filha única? Não. Meu pai se casou com uma americana, aí teve a minha irmã Tracy Ann. Tracy Ann. Logo, se separaram os pais dela, com a mãe dela. E aí ele casou com a minha mãe, teve meu irmão Andrew. Meu nome era para ser Sandy. Sandy. Mas minha mãe falou, não. Agora sou eu. Chega, você já teve Tracy, você já teve Andrew, agora vai ser bem italiano e brasileiro. Alessandra. Alessandra. Aí fui criada no Rio ali, Sousa Leão, Andrews. Comecei a estudar jazz um pouquinho, quando eu estava com nove anos. E teatro aos onze, lá no Tablado, Cacá Mortegui da Viana. Então você entra desde pequenininha já no teatro. É. Tipo onze, doze anos. É, bem novinha. É adolescente entre adolescentes. Se a gente pega os Estados Unidos, eles começam do Jardim de Infância. Do primário, né? E eu estudei em escola americana de Jardim de Infância também. Primário. A lei em si, né? Para aprender a ler e escrever. Então também ali já fazia um musicalzinho. Eu lembro a música até hoje. Jura? Você tem hipermemória, Alessandra? Não. Não. Você tem boa memória. Você só tem uma boa memória. Você tem boa memória. Eu acho que eu tenho uma hipermemória seletiva, uma hiperdistração também. Que a gente até... Você foca aquilo que você se apaixona, né? É. É um foco bem seletivo. Uhum. E... É. E também tem como... A Maria Fernanda, filha da Cecília Meireles, a gente se encontrou uma época e tal. Ela ficou amiga da minha mãe também. E aí minha mãe falou assim, ó. Alessandra é muito distraída. Aí a Maria Fernanda falou assim, não, não, não. Ela faz com aquela voz grávida. Ela faz igualzinho a minha mãe. Igual Cecília fazia. Ela tem meditação espontânea. E um foco, né? Ela tá conversando com você e vai... Meditação espontânea. Ótimo isso. Não deixa de ser. E aí você estudou num colégio anglo-americano. No iniciozinho. Estudei na escola americana da Gávea. E aí depois fez o Sousa Leão, Andrews, tablado, jazz. E aí aos 15, de 14 pra 15, eu comecei a estudar canto. Porque me apaixonei pela Barbra Streisand no cinema. Jura? E foi assim, eu tô muito intuitiva também. Foi o primeiro, assim... O Príncipe das Marés, no qual ela não canta. O Príncipe das Marés. Aí depois... Não, ela é maravilhosa, né? A Barbra Streisand é maravilhosa. E aí eu... Eu tava já pressentindo. Eu sofria bullying na escola. Eu era, assim... Não tinha amigo quase nenhum. Mas eu falei assim, tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu falava isso pra minha única amiga. Ela falava assim, é bom que aconteça logo. Eu não aguento mais você falando isso. Eu tô rezando pra que aconteça. Amara. E aí fui ao cinema com a minha mãe. E assim que a Barbra apareceu na tela, minha pipoca caiu no chão. Ela só falou assim, hello. E eu... Eu tenho um choque, assim. Parecia que tinha sido atingido por um raio, qualquer coisa. Aí assisti o filme e tal. Saí e falei assim, tá. Alguma coisa vai acontecer. Você conheceu uma nova atriz? E daí? Não é isso, né, Alessandra? Aí tá, fui pra casa. No dia seguinte, minha mãe, acho que lembrou que gostava da Barbra, porque eu não lembro dela ter ouvido Barbra Chassin em casa nunca. Botou um disco pra tocar. E eu tava saindo pra aula de teatro. E ouvi aquela... Ouvi e falei assim, não era aquela atriz do filme. É essa a voz. Porque no Príncipe das Merezes ela não canta. Aí peguei a capa, era a mesma pessoa. Eu falei, ah... Mateu. E ela canta maravilhosamente bem. Na época de CD, eu tinha todos os CDs. Tenho até hoje. É. Da Barra do Estrada. Maravilhoso. E aí eu comecei a assistir todos os vídeos. Tinha locadora de vídeo na época, né? Fui colocar todos os vídeos. Aí fui ouvindo todas as músicas. E eu tinha me apaixonado mesmo, assim. Assim, de várias maneiras. Você foi arrebatada. É. Assim, eu acho que teve uma coisa de... Isso é meio de adolescência. Talvez um descobrimento meu. Mas eu não tinha entendido o que era isso também. Talvez, certamente, uma identificação. Uma coisa de aprendizado. Um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí quando... Eu falei assim, mas como que eu... Eu queria muito conhecer. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu falei, mas como eu vou fazer isso? Ela tá no outro lado do planeta. E ela... Grande estrela. E eu aqui, essa adolescente que ninguém sabe quem é. Falei, mas eu preciso conhecer. Como que eu vou sair na... Eu não quero ficar frustrada. Aí eu falei, se eu não posso conhecê-la chegando de fora pra dentro, eu vou conhecê-la de dentro pra fora. Vou usar minhas ferramentas. Boa. Que legal. E aí eu comecei a... Eu falei, ela canta. Como que será que ela sente quando ela canta? E eu comecei a imitar mesmo ela cantando. Pra ver qual era a sensação. E aí se eu cantava de um jeito, eu falava, não, mas ela não faz assim. Ela faria assim. Ela faz assado. Ah! Aí eu comecei a cantar no chuveiro, assim, pra sentir e tal, não sei o quê. Escondido. Eu cantava... Aí minha mãe chegou em casa um dia, eu tava tomando banho, cantando. Você não viu que ela tinha chegado. Você estava na sua meditação espontânea na música. Exatamente. No hiperfoco. No hiperfoco. E aí minha mãe começa, pá, 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 pá. Alessandra, minha filha, você passa o dia inteiro ouvindo essa mulher cantando. Agora você botou o rádio no chuveiro. Você vai morrer eletrocutada. Pelo amor de Deus. Desliga isso. Eu falei, você tá louca? Eu tô cantando. Aí que ela sacou que era você. É, aí ela, com silêncio, eu falei, mãe, tô procurando aqui na lista telefônica, quando ele foi daquela professora de canto da Marisa Monte que apareceu no Fantástico, Vera do Cantemelo. Que bonitinho. Você tem que cantar. Que bonitinho. Então a sua família sempre apoiou muito você, né? Sim, minha mãe especialmente. Não, ela foi procurar a professora de canto. É, achei isso lindo. E ela achou que era a Bárbara, né? Eu tava imitando tão... Exatamente. Você conseguiu, você incorporou. Aí falou, então valeu. O meu laboratório valeu. Não, ela não atua, né? Ela é. A própria. Naquele momento ela se despe. Ela se despe e é. Foi assim que nasceu a música pra você. Foi. Barba Streisand. É. Eu sempre brinquei com música, mas pra mim era tão fácil que eu achava que era assim pra todo mundo. Que era brincadeira. É. Agora, é tão interessante, né? A gente, cada vez eu observo mais. Tem uma teoria, não sei se você conhece, a teoria das 10 mil horas. Conhece? Que é o seguinte, quando eu escrevi o livro de bullying, né? Sobre bullying, eu reparei uma coisa. Que as pessoas que sofriam bullying e, de alguma maneira, se recolhiam num talento, no exercício de um talento, elas acabavam desenvolvendo o número de horas dedicado àquele talento muito acima da média. E tem uma teoria científica provada que, quando você faz 10 mil horas de qualquer atividade, pode ser artística, física, o que você quiser, você, em 10 anos, se dá uma média de 3 por dia, você chega à excelência dessa atividade. que é a teoria das 10 mil horas. Isso aconteceu com todo mundo. Isso aconteceu, por exemplo, com os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha, mequetrefe. E aí, fizeram um contrato com eles, pra eles tocarem na Holanda. Eles foram todos felizes. Chegaram lá, era pra tocar na rua de prostituição. Pra ficar a noite inteira, tocando de meia-noite, às 5, pra atrair Clintela. Gente! Era isso. Então, eles acabavam chegando mais cedo, porque eles não tinham grana, não tinham nada, por uma merreca. E aí, eles fizeram, em 5 anos, 10 mil horas. Porque eles tocavam 6 horas por dia, por noite. Quando eles voltam, 5 anos depois, pra Inglaterra, eles viram os Beatles. Que máximo! Porque eles já tinham atingido a excelência. Isso aconteceu com o Mozart, que começou a fazer, tocar piano e tudo, com 9 anos. Dedicava mais ou menos 3 horas. Com 19, ele compõe a Falota Mágica. Então, isso é muito significativo. E eu noto que todas... Madonna também sofreu bullying. E aí, foi fazer teatro, foi fazer dança, pra se afastar do ambiente escolar. Então, ela vai na teoria. Você se afasta, né? Porque você não tinha aquele grupo. Você, ao invés de se autodepreciar, você fez uma fuga pro seu talento. Então, ela foi cantar, ela foi fazer teatro. E quantos anos tem disso? De eu começar a estudar música ou teatro? É, música e teatro. Teatro com 9. Teatro com 9. E antes, no jardim, na escolinha. É, porque você cantou. Você tem essa parte, que ela fala que lembra da musiquinha. É, Estrela do Mar. A Estrela do Mar. O espetáculo era The Little Sardine, da pequena sardinha. E você lembra até hoje a musiquinha. Galera, Starfish, Starfish. We came from the ocean shining, shining all night. At the pop of the starfish, starfish. Que voz gostosa, né? Não, ela tem CD. É. Três. Três. Dois. 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 Dois repertórios. São diferentes. E você compõe? Componho. Isso era a minha curiosidade. Componho. Você também compõe? Sim. Sou uma compositora bissexta. Porque o outro lado de ter muitos lados, e aí disso que a gente vai conversar depois, que dá ansiedade, que é tipo assim, eu quero fazer tudo muito. Ao mesmo tempo, intensamente. É. Então, eu lembro que uma vez, acho que foi um fã, um jornalista, me perguntou e falou assim, ah, você faz isso, você faz isso, faz aquilo. Então, quer dizer que você é mais atriz ou mais cantora? Eu falei, sou atriz, sou cantora. Aí ele falou, então você faz de tudo um pouco? Eu falei, eu faço de tudo muito. Exatamente. Muito. Muito bem. E aí, a minha coisa, ah, eu quero envergar na composição, ah, eu quero enfiar a cara. Eu falei, mas eu queria fazer tudo agora. Mas intensamente. Intensamente. Você não faz metade. Não. Ou você mergulha, ou você nem põe o pé na água. É. Eu não posso comprar caixa de chocolate, porque eu como a inteira. Intensa. Entendeu? Ela atua intensamente. Ela come intensamente. Entendi, entendi. Então faz maratona de sexo também, né? Quando faz, faz. Aquela pessoa de estação. Às vezes fica, assim, três anos, entendeu? Mulher de fases. É, mulher de fases. Passa três anos, mas quando tem, aí é muito. Do dia. A esporte. A esporte. É, exatamente. É isso. O problema disso é um parceiro ou uma parceira. É, é verdade. Porque fica assim, se apaixona por aquela fase que tá sempre. De repente vem nada. Não, mas agora você vai ficar três meses. Eu tô há três meses com você sem fazer nada. Exatamente. Não, mas é que a cabeça tá em outro lugar. De repente, um dia, estou no movimento. Vamos agora. Mas foi quando eu tava gravando o Tempero Secreto, eu tava começando um namoro. E aí, gravava muito e namorava muito. Nossa. Então eu dormia muito no set. Eu chegava no set, gravava. Não, 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 não. On off. On off. Liga e desliga. Imagina, duas coisas acontecendo. Não, mas tava magérsima. Tava magérsima, magérsima. Não comia. Porque ela tinha, né? Ou eu comia, ou dormia, ou gravava, ou fazia. Não, mas é. Faltava tempo. Faltava tempo. Gente, uma boa dica, tá? É. Sexo intenso. Você emagrece. E talento e exercício intenso, você emagrece. Nem precisa ficar fazendo propaganda, tomar remédio. Não, emagrece. Coisa maravilhosa. Isso é uma forma infalível. Continuando. Eu tô aqui calculando que se você começou teatro com nove anos, mais ou menos, com dezenove, entre dezenove e vinte e nove, você já era, tava boa. Ou não? Pro teu padrão, não. Olha, vamos lá. Difícil aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos as pessoas têm uma cultura mais de... Eu não tô... Já falei um horário nos Estados Unidos, mas... Não tô comparando e falando lá, é bom, aqui é ruim, não, mas... Nesse caso, lá tem uma cultura, tanto pra bom quanto pra mal, de auto-celebração. E aqui, de auto-depreciação. É verdade. Então, o que eu vou dizer, corre muitos riscos de ser interpretado como uma pessoa cisse. Que eu, na verdade, acho que é importante a gente ter consciência. Uhum. Sempre. Então, assim, eu sempre fiz tudo com muito... Sempre já tava bem bacana. Mas sempre, pra mim, nunca tá... Eu sempre posso fazer mais. Isso cobra muito. Pela ciência, se você começou às nove, a partir de dezenove, você já tava bem legal. Ah, sim, foi quando eu estreei no teatro. Então, a teoria das dez mil horas bate. Bate. Eu sabia disso. Eu tô fazendo cálculo. Eu tô fazendo cálculo científico. Já na questão da música, você começou com quinze mesmo. É. No sentido de estudar. É. Né? Você já tinha um talento que você não sabia, porque você achava. Todo mundo tem. Imagina se ela viria. Então, lá, 25, ela aperfeiçoou. 25 pra 30, ela começou a entrar no topo. On the top. Mais ou menos isso. Pode ser. Olha, quando foi em 2014, porque, assim, eu gravei... Eu lancei o CD em 2012, 2013, e que foi quando eu... Eu já fazia muito musical, né? Uhum. Com maestria. Ah, maestria. Com maestria. É. Mas foi em 2011, eu fiz o New York, New York, e ali eu descobri mais a minha onda, pessoal, porque existem as vozes dos personagens e a minha voz. Uhum. Né? O meu jeito de cantar, minha assinatura, digamos assim. É... E aí, eu... Aí fiz o CD do Drummond Jazz, e em 2014, eu fiz o Yentl, que daí eu falei assim, agora eu tô pronta pra... Encarar o repertório que eu comecei a conhecer com 15, né? Em 2014. É, 2012, 2014, tá. Eu sou de 77, então, sei lá, quantos anos tinha aí? 30 e pouquinhos. É, mas já tava, batendo 30 e pouco, seria o apogeu da questão do canto. É. Tá. E como é que foi essa coisa do bullying? Valeu? O bullying? Então... Que foi muito bom, né? Dicas de passagem, a gente agradece a todo mundo que fez bullying. A pessoa como... Gente, fugiu a palavra... A especialista, né? No assunto, já decretou ali que isso te ajudou. Muito. Mas, assim, como foi o tipo de bullying, né? Olha, eu estudava no Souza Leão. No Souza Leão, eu era popular. Eu era CDF e popular, o que é uma coisa difícil. Ela é uma artista rara. Ela vivia nas duas gangs, né? Exatamente. Ela vivia nas duas gangs. Porque eu gostava... Eu sempre tive muita dificuldade com caligrafia, assim. A minha caligrafia é muito vagarosa. Uhum. Então, eu decorava. Aí me focava, focava. Então, pra isso, eu sentava na primeira fileira e... Você não conseguia captar, descrevendo. Exato. Meus cadernos sempre foram hieroglifos. Porque eu falava assim... Eu lembro, eu vou notar... Tá. Os nazistas. Botavam a sua asca e o ano. Aí os russos também entraram. Eu botava a bandeirinha. Aí, sabe, assim... A Santa Inquisição. Uma cruz. O problema era o coleguinha que faltou a aula daquela semana pegar a chefe dela e esquece. É, esquece. E aí, eu lembro que eu sentava de criança na primeira fileira e às vezes a franja tava muito... Começava a me incomodar e eu não tinha menor. Eu só fazia assim... O cara tá me atrapalhando. Eu pegava... Sabe? Eu fazia um lacinho, assim. Tá resolvido. Ficou bonito. E aí, ficava assim... E era amiga de todo mundo. Todo mundo adorava. Os professores vinham gostar porque você era super dedicada. É. E ao mesmo tempo, eu pegava ali na hora e não ficava estudando nos cantinhos. Ali tava absorvido. E aí, por isso, eu era muito social. Sobrava tempo pra fazer outras coisas. E aí, quando eu fui entrar pro ginásio, fui pro Andres. e o Andres, bem diferente do Souza Leão, que era tido como uma escola de maconheiros. Eu nunca provei nada porque eu fui de infância lá. O Andres era mais de Patricinho e Mauricinho, que coisa que eu nunca fui. E aí, eu tive um choque ali, né? Porque eu me vestia de hippie, eu tava gordinha, eu tava cheia de espinho, eu tinha um freio de burro, eu não ajudava. Isso daí já entrou... Ah, é, porque você bate... A gente bate mais ou menos à mesma idade, e a época dos aparelhos era aquele freio de burro, né? Que eu botava pra fora. Nossa, aquele era horrível. Eu não tinha mais isso, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não existe. Vocês não sabem do que vocês se livraram. Era horrível. As crianças de hoje... Horrível, horrível. Gente, e vinha aqui, né? É. Atrás, né? Com os elásticos. Óculos, eu tinha óculos... E naquela época, assim, não dava, era muito caro. E vestido de hippie. Olha só a contradição. Imagina a figura. É, a contradição. A Bete é feia mesmo, né? E popular. E popular. Nossa. Era popular na escola, no ginásio, não. Aí, quando foi pro Andres, achei a chá chegando. É, entendi. E não, e todo mundo meio... Te olhava de cima e embaixo. Né? Ninguém queria falar comigo, aí tirava um sarro de mim. E, enfim, aí... Tinha uma menina em especial que pegava muito no meu pé. Ela era meio... Chefe da gangue dos... Abelha Rainha. Populares sacanas. É Abelha Rainha, né? Nos Estados Unidos fala. É isso. E aí, ela pegava muito no meu pé e tal. Enfim, aí passa um pouco isso lá no Andres da Praia de Botafogo. Botafogo. Porque depois a gente foi ali pro Maitá. Tô tentando pegar as memórias, assim. E aí, eu lembro que um dia... Quem eram meus amigos? Que eram os queridos também. O pessoal da cantina, os faxineiros, os professores, o porteiro, que também foi, como você falou, é muito bom, porque daí isso também já... Sabe? Eu sempre quis ser amigo de todo mundo. Então, ali tinha mais um motivo. Né? E aí, eu lembro que uma vez, a gente falou assim, pô, não sou amiga de ninguém mesmo. Tô nem aí. Cheguei um dia na escola, do nada, que eu tava começando, já estando na canta. Tinha nada a perder. Tinha nada a perder. Aí, eu falei assim, ai, minha garganta tá pedindo pra eu cantar. Aí, fui no pátio e comecei. Memory, o bar do show, excelente. E comecei a cantar, cantar, cantar. Do nada. Do nada. Corajosa. Corajosa. Não era intervalo. Não era intervalo. O pessoal foi saindo das salas. Pior ainda. Eu tinha descido pra ir no banheiro, qualquer coisa, e comecei a cantar, 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 de repente, começou a vir todo mundo dos balcões, assim, assistindo, que lá naquele ano tem uns balcões, né? Isso. Tem aquele pátio interno. É, quase um coliseuzinho. Isso, isso, é. E aí, eu só ouvia as professoras gritando, faltem pra sala de aula, a prova ainda não acabou. Ela gerou o caos. A cola com o meu solta. E aí, a partir desse dia, todo mundo agora era meu amigo. Que interessante, né? Todo mundo gostava de mim. Todo mundo tal, não sei o quê. Até a menina que pegava a mãe no meu pé, começou, tipo, falar, aproximar um pouco assim. Um risinho, né? É. Ela desafiou tudo, né? Só que, é... E depois me contaram que a Marisa Monte cantava no banheiro, que aquele banheiro era muito... Lançava muita gente. O banheiro do André. Eu já tinha cantado muito pras faxineiras, pras professoras, pra todo mundo no banheiro. Vamos todo mundo cantar aqui no banheiro. Até que um dia eu resolvi abrir a casa. Mas quando a gente foi lá pro outro André de Maitá, eu lembro que a menina voltou a pegar o meu pé. e era uma coisa insuportável, assim. Aí uma hora eu falei assim, quer saber? Não vou deixar essa menina me incomodar. Ela é maior do que eu, não posso bater nela, não tenho isso dentro de mim. Então, a partir de hoje, ela não existe. Vou deletar. Ela não existe. Só que eu sou muito boa atriz, digamos assim, muito boa sugestão, me sugestiono. muito intensamente. E eu entrei um dia numa sala de aula. Decretando a missa do sétimo dia da menina. Aí ela já tinha assistido o gol. Ou não, convidando pra missa do sétimo dia. Eu entrei na sala de aula e eu vi duas cadeiras vazias. E resolvi sentar em uma. E eu vi que a cara das pessoas em volta de mim era tipo, o que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? E eu falei, ué, tô sentando. De repente, a minha amiga Puxou. Aquela amiga. Aquela única amiga. Pegou e falou assim, Alessandra, você tá doida. Aí me puxou pra sentar dela. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, você sentar no colo da Lilia? Matou a menina mesmo. Literalmente. Aí ela já tinha assistido o Ghost, já tinha feito o laboratório e ela entrava mesmo. Igual um fantasma. Ela desduziu. A Lilia virou literalmente fantasma. Ela entrava por dentro. Exatamente. Você ia sentar em cima? Eu ia sentar nela. Porque eu vi que ela não existe. meu cérebro fez assim. Não existe. Não, abduzir. Abduzir. Que força, hein? E aí, anos depois, quando eu já tinha feito outras amizades, eu tava na festa da Mariana Israel, que é uma excelente atriz e comediante também. E ela foi na festa da Mari e veio falar comigo. Ela falou, olha, eu queria te pedir desculpas. Eu já tava famosa, tudo, né? Lógico, sempre assim, né? E eu lembro que quando eu no caminho de ser famosa, eu juro, eu pensava assim, eu falava assim, ai, que bacana, tomara que as pessoas que eu adoro estejam vendo isso e tomara que aquela menina esteja vendo. Tá vendo? Ela deve estar vendo essa matéria, né? Aquela coisa que fica assim. Agora eu cresci. Aí ela foi na festa e falou assim, eu queria te pedir desculpas, eu não sei, nossa, eu fui ridícula, não sei o que, não, não, não. Eu queria te dizer que eu acompanho tudo que sai a seu respeito e que você me inspirou e eu quero que a sua atriz. Que legal. E ela é atriz hoje? Não sei. Tem que ter talento, né? Tem que ter talento. Mas olha aí, olha que coisa interessante, né? No desespero, você pegou a arma que você tinha, seu talento. Você não ia bater. Não ia sair da sua essência. Você foi com uma espada da voz, né? Literalmente. Legal. E da autossugestão. Não, aquilo de matar a menina. Uma coisa que é muito bacana na Alessandra, que é aquilo que a gente acaba dizendo todo dia. Gente, o fulano está... Esquece ele, segue o seu caminho. E você sozinha. Não, ela abduziu. É, abduziu totalmente e venceu aquele obstáculo que muita gente fica naquilo. Ai, eu sou assim porque eu sofri. Ai, porque a outra não quer ser minha amiga. Não, ela simplesmente... Isso me lembra muito. Como é o nome daquela atriz que fez o Titanic, gente? Tem mão em chamar a menina de... Como é o nome? Winslet. Kate Winslet. Isso. Kate Winslet. Isso mesmo. Que ganhou o Oscar para o Leitor. Ih, maravilhoso. Maravilhoso o filme. Maravilhoso. Não ganhou. Todo mundo acha que foi do Titanic. Não foi. Foi do Leitor. Uma atriz maravilhosa. E aí, quando ela ganhou o Oscar para o Leitor, ela subiu lá, queria agradecer meu pai, minha mãe, aquele ritual. E aí, na hora que ela está descendo, ela parou e falou assim, ah, eu quero voltar. Eu quero... Eu quero ser sobre isso. Quero agradecer meus amigos, os colegas de escola que me fizeram bullying. Porque eu fui para o teatro e hoje eu estou aqui. Aqui de cima, eu não vejo nenhum deles. É isso. Essa foi para ferir, né? Mas eu acho que é uma revanche bonita. É. É uma revanche bonita. Agora, pela sua rotina de vida, a adolescência foi corrida. Deu uma acendida de cigarro na hora, né? Um mão de cigarro. Imaginário. Imaginário, claro. E aí, Daquela voz do cigarro. Que você tem. Faz aquela... Mais grave, né? É. Espero que você não tenha ficado chateada. Tudo certo. Já superei. Tudo bem. Já superei. Está tudo bem. Tá. E aí... Mas achei bacana dela falar. Não, foi. Ela falou e não reconheceu. Foi. Isso é bacana. Foi. E teve vários momentos, assim, na vida que pessoas com que eu teoricamente estaria chateada ou teria alguma coisa que vem falar assim na xinxa, eu passo a admirar, assim. Eu acho... Tem que ter coragem também. Não, eu acho super bacana a pessoa que reconhece. Assim, eu errei. Vou ali e vou reconhecer aquilo. Sabe? Que é um compromisso com a auto-evolução, né? É. Com a tomada de consciência. E eu, às vezes, me cobro também. Falo assim, você não se admira? Agora vai lá. Vai você também. Claro, você se cobra isso também. É. Faço muito também. A adolescência, então, foi assim. Quando é que você começou a falar assim, não, agora eu tô achando que eu tô no lugar certo. Tô me encontrando. Eu sempre me soube intérprete. Uhum. É. Eu achava que eu... Aí, de novo, querendo ser e fazer tudo, né? Assim, então, de criança eu pensava, ah, eu quero ser astronauta. Trapezista. Freira. Puta. Ela queria viver em tudo. Médica. Tudo. Tudo interessante. Até que eu moro ali. Estava em todas as áreas. Não, todas. Sem o menor preconceito. Ela quer ajudar como freira. Eu acho que ela não queria ser investida. Ela quer ajudar como médica. Mas era isso mesmo, sabia? Sempre no processo de ajuda. É. Ela foi ser conselheira espiritual. É. Ela foi querer ser médica, porque assim, eu ia também ajudar as pessoas. Todas, todas que você quis, é pra ajudar. É verdade. É verdade. Muito fantástico. Tem esse viés, né? É. Mas você nunca se sacou assim, não, eu tô... Agora eu tô chegando, assim, no sentido de estar bem com você. De você falar assim, é... Sabe aquela música da Marisa? Sentiu uma certa... Ai, meu Deus. Amor, I love you. Aí ele recita, o Arnaldo recita uma coisa, fala, sentiu uma espécie de autoestima por si mesma. Aham. Que ele recita na música. É bem bacana. Então, mas eu sempre, quando eu pensava isso, eu sempre pensava, você é atriz e astronauta. Ah, tá. Você é atriz e... Mas sempre a atriz tava ali. Mas eu já sabia. Isso eu não tinha... Não tinha dúvida. Porque aquilo era o que eu era 24 horas por dia. Até que eu me dei conta de que sendo atriz, eu já podia viver um pouquinho de cada... De cada personagem. É. É a única maneira, né? Na realidade, é a única maneira de realizar isso tudo, né? E... Mas eu lembro quando eu assistia a Marília Pera no teatro. Maravilhoso. Fantástico. Porque de criancinha, eu já tinha... Minha mãe levava a gente pro teatro final de semana. Levava a mim, né? Acho que meu irmão não curtia muito. E eu lembro que eu fui assistir o Dragão Verde da Maria Clara Machado 14 vezes. Tudo é em excesso, né? Isso é bacana. É intensidade e repetição. Por isso a técnica. Exato. Por isso que eu falei. Ela pega emoção com técnica. Agora eu entendi. Verdade. E os atores já eram... Já me olhava lá, vem aquela menina pegava no meu pé quando eu sentava no balcão, sabe? E... Mas eu lembro mais tarde quando a Marília fez Elas por Ela... Maravilhosa essa peça. Eu não lembro quantos anos eu tava. Mas era início de adolescência, assim, eu acho. E eu lembro que quando a Marília apareceu no palco... Porque eu... De criança eu não associa, né? Eu falava assim, ah, minha mãe tava me levando pro teatro. Nem sei. Você vê que tinha muito incentivo dela. Tinha mesmo, né? Tinha mesmo. Então ela foi me levar pra ver. Aí eu cheguei... Quando a Marília entrou no palco, começou a brilhar genialmente, eu olhei pra aquela... Cantando, dançando, eu falei, eu sou esse bicho. Olha que bacana. Eu sou isso aí. Sabe assim? Eu sou esse bicho de trazer entretenimento, né? E encantamento, né? Eu me lembro de Elas por Elas, ela entrava... Tinha vários figurinos. Ela entrava toda vestida de branco. O microfone era a primeira vez que tinha aquele microfone. Aquele de pontinho. É. Que cantava, né? Que não tinha na mão, nem aqui. Era impressionante. Era maravilhosa. E essa coisa de poder brincar com a energia, através da voz, do corpo, da emoção, poder brincar com as frequências energéticas, né? Fazer... E pegar a energia da sala e fazer... Então acho que por isso também eu ficava pensando, ah, é astronauta ou não sei o quê, porque tudo tem a ver meio com uma... Meio física quântica, né? Todas as possibilidades. Todas. E tudo... Olha que interessante, né? Porque assim, tudo é uma questão de frequência mesmo, né? A gente... A nossa diferença é a frequência que você vibra, eu vibro, você vibra. E você vai pra música, que é pura frequência. que facilita muito expressar os sentimentos, expressar as emoções, né? Então você tava sempre o tempo todo buscando essa tal dessa vibração. Mas como é que a tua vibração é essencial? Porque você vibra em todas as faixas, né? Ale, ale. Ale, ale. Deixando ser médica... Não, é ela, é ela. Qual é a vibração primária? Ela vai fazer 440 hertz, que é aquela vibração de Deus. Porque aí ela torna onipotente, onipresente. Verdade. Não me oponho. Se tiver como fazer isso... Entendi. Eu lembro que eu fui... Ano passado, eu fui lá no centro de estudos da voz, da Marabelau, e ela foi me apresentar pra uma coach que trabalha com ela e tal, e ela falou assim, olha, essa é a Alessandra, ela é pantudo, tá? Ela é pantudo. Gostei. Verdade, pantudo. Tudo nele. Ah, é isso, tudo, tudo, é tudo ao mesmo tempo agora. Isso deve dar um desgaste, porque pra você focar numa coisa só é difícil. É, o problema é que é fácil focar. Só que daí eu perco você esquece todos os outros. os outros. Exatamente. Então eu tô sempre... Ou é isso ou aquilo. Pra viver em grupo deve ser complicado. Porque ela tá naquele foco ali e perde os outros. Depende, se o grupo tiver no mesmo foco... Não, ela vive aquele grupo daquele momento. Se ela tiver numa peça, ela vai viver aquele grupo ali intensamente, pra tudo. Mas o restante, tipo, aquela pessoa que ela conheceu há três meses atrás, já ficou de lado, coitadinha. que ela tá vivendo. Quem é você? Não, e o povo deve falar... Ela vive por etapas. A Lê, essa menina é louca, né? Ela viveu intensamente comigo esse mês e agora começou um trabalho e já me largou totalmente. Só vive aquele grupo. Ele é psicólogo também? É psicóloga, é meu psicólogo. Ah, é mentira. Eu posso morar nesse estúdio. Olha, tem um puxadigo aqui fora. Tem um puxadigo aqui fora que a gente quase não mostra, mas é verdade. Uma varanda enorme, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer umas sessões ali fora. Pode, a gente pode. Pode fazer, não puxadinho. Bacana, a gente quase nem usa aquele espaço, é verdade. Tem gente que põe varal de roupa e o vizinho bota varal de roupa. O vizinho aqui é assustador. Ele bota o varal. Eu faço as entrevistas, descobre as questões e fala, vamos... Agora vamos fazer um tratamento intensivo. Vamos fazer um tratamento intensivo. Não, mas deve ser muito difícil, assim, difícil ser você, mas você tem o teu momento de prazer. Seja o personagem, seja a canção. Agora, ter uma vida íntima com você deve ser muito difícil ali. Por quê? Por quê? Porque ou quando você está apaixonado deve ser maravilhoso. Porque aí o hiperfoco é a pessoa. Sim. Porque a paixão é isso. A paixão é uma droga do bem, graças a Deus, né? Entre tantas as drogas, se apaixonar eu acho uma puta droga. Maravilhoso. O exercício do talento é uma outra droga. Por exemplo, se a gente pega teu cérebro numa hora que você está cantando Memories, tá? E a gente faz uma ressonância magnética funcional. Eu estou planejando de fazer com a Ingrid Yellow. Eu gostei dela que o céu não é o limite. É o universo. É o universo. E aí, a gente, se a gente faz isso numa ressonância magnética funcional, a gente vai ver o sistema límbico e o frontal singular, né? Iluminar de uma tal maneira que aquilo ali é exatamente o mesmo que acontece quando alguém faz uma overdose de droga. Que é exatamente o que acontece quando um baterista de escola de samba está ali naquele transe na hora da bateria da escola de samba. Que eu chamo isso dos êxtases. Existem êxtases bioquímicos. Sim. Que aí eu pego, me drogo, tá, tá, tá. Ok. O problema do êxtase vindo de droga é que você vai perdendo o frescor das emoções. Você vai tendo que usar mais droga e não acaba não tendo mais esse prazer. Por quê? Imagine uma laranja. Você espreme a laranja. Se você vai só espremendo e não produz a laranja vai cada vez dando menos suco. Sim. No caso do talento não. Porque o talento você pode aperfeiçoar. Exato. Isso que é a maravilha. Então quando você fala assim é a droga mais poderosa. Eu quero um pouquinho mais de suquinho de laranja. Isso mesmo. Eu quero um pouquinho mais. Não, você quer produzir o suco. Exatamente. Você não quer depender. Vai falar isso aqui já fiz. Agora não. Você não quer só tomar. Você quer aprender como vai chegar. E ela vai na repetição, né? Ela tem isso. É fantástico. Você tem um perfil perfeccionista também. É difícil. A personalidade dela é muito complexa. Porque ela tem uma coisa muito aberta, muito criativa, muito... Uma pulsão. Você tem uma pulsão de buscar, de querer, de se apaixonar por aquilo. Aí de repente você também tem uma coisa que você chegou lá você vai treinar. Você vê. Quatorze vezes vê uma peça. Quatorze. Criança. Ela já tinha um traço perfeccionista. Não é possível isso. A pobre do personagem quando ia falar ela já repetia. Eu fazia, fazia. Claro. E eu falava, errou. Errou. Olha só, que insuportável. Que insuportável. Não tá bem hoje. A cara dela deve ter brigado com o marido hoje. É. Ela não tá bem. É ela. Ela sair e falar com a pessoa do lado. Ela tem um sensor de detecção de efeito. Fantástica. A pessoazinha do lado que assistiu pela primeira etapa. Ai, que maravilhosa. Hoje não. Hoje não tá bom, não. Não, ela não tava. Ela não deu o melhor dela. Não, ainda tem isso, né? Você consegue ter ao mesmo tempo que ela tem essa coisa viajandona que ela é tudo ao mesmo tempo ela tem uma o cérebro tem um detector de defeito que também ela aciona muito bem. Que horror. Mas, olha só o meu detector de defeito ele não parte do julgamento. Ele parte da serventia. De melhorar. É, de como pode ficar melhor. É, anotei um negócio aqui. No que a gente pode usar isso? Entendi. Né? Entendi. É, que tem até a ver com aquele negócio quando ele vai falar pro outro também que você tem que passar pelos filtros, né? Isso tem utilidade? Isso é verdadeiro? Ah, peneira. É, é. Peneira mental. É, tem necessidade? O que eu vou ganhar com isso? Esse pra mim já... Já tá. A peneira já é. Já funciona? Funciona. Só que funciona. Só que acontece. Isso é o entendimento que eu tenho. Quem tá de fora não necessariamente, né? Então, aí eu tenho que usar mais outros filtros pra não chegar no outro só como um julgamento. Né? Você como diretora, como é que isso se enquadraria? Então, o que eu... Eu tive uma direção que eu fiz lá atrás ainda, final de adolescência, de uma cantora que eu esqueci o nome dela agora. É... Mas... Ah, enfim. E as outras coisas que eu dirigi... Abusado. Afinal de adolescência de fazer a direção. Afinal de adolescência de fazer a direção. A direção. Ela que me convidou. Tá, ok. E eu lembro que eu olhava e falava assim, jura você vai confiar na direção do seu show a mim? Tá bom. Ela deve ter percebido o quanto quando você mergulha numa coisa. Ela falou, eu vou investir nessa menina. E ficou legal. E ela adorou. Eu que faz tempo, eu, enfim... Realmente, eu vou liberando o HD. É, tem que liberar, né? Senão estoura, né? Esse, então, foi o seu primeiro trabalho? De direção? Assim, ganhando dinheiro? Já assim, com tudo que você... Talvez. Acho que sim, olha só. Não tinha me dado conta disso. Com 19 anos, mais ou menos, você já tinha passado... Acho que eu tinha uns 17 anos. Não, 19 é estreando teatro. Isso. Ah, então. Com 17 anos, esse foi o seu primeiro trabalho ganhando dinheirinho. É, se bem que nessa idade, eu tava no... lá nos Estados Unidos, que eu tinha dado uma bolsa. É, ontem eu tava lembrando pra minha mãe, minha audição pros Estados Unidos, que era eu cantando o The Way He Makes Me Feel, do Yantle, da Barbara Streisand, só que sacaneando. Porque eu falei assim, como que eu vou mostrar tudo que eu faço? Então, eu vou pegar uma música que é dramática. Olha, vai do drama, comédia, com a mesma facilidade. Bem que você falou isso. Só que eu vou tirar sarro. Então, eles vão ver que eu tenho o entendimento e as ferramentas e aí cantando ao mesmo tempo. Aí ganha a bolsa. Então, eu fazia... There's no... There's no... I'm not sure what I'm afraid of and yet I'm... E com as expressões, e com as expressões. Você abusou do corpo, corpo com a música, né? Também, é. Mas, então, eu não lembro agora se foi antes ou é descido na volta, né? Dos Estados Unidos. Estão ali uns 18, talvez. Já voltou, já trabalhando. Começou mesmo. 10 anos depois, certinho. Fantástico. Primeira paixão. Sem ser de trabalho. Será que consegue? Trabalho foram vários. É, a gente já percebeu. Ah, já contei da Barbara Streis. Quer dizer, minha primeira paixãozinha eu tinha 4 anos de idade. Era o Vitor, meu namoradinho do prédio. Mas já gostava de uma dopamina. Já. A dopamina já era presente. Ela é dopamina dependente. E até muito pouco tempo atrás foi a minha relação mais longa. Sete anos, dos 4 aos 11. Olha que lindo. Sete anos é o limite. É o limite da dopamina. Depois tinha que entrar no amor. É, aí ela já não... Não, não estava preparada. Não estava preparada. Não tinha idade. Foi a relação mais... De 4 a 11 anos. De 4 a 11. Que bonzinho. E aí... Apaixonada, na verdade. E era uma relação moderníssima. Compartilhada. Gente, naquela época ela já era... Vanguarda. Mas moderníssima. É, eu acho o máximo. Porque assim, é... A gente... Ele era muito romântico. Levava uma rosa, tocava a campainha, saia correndo, botava uma cartinha, sabe? Assim. E... E aí, às vezes, a gente se separava e voltava. Naturalmente. Mas sem falar nada. e era entendido. Não era que eu saquei... Não, a gente já... Não está rolando. Não está rolando. Não está. Aí cada um ia fazer. Aí voltava. Aí voltava. Isso até os 11 anos. Tinha. Até os 11, é. E aí... Eu lembro até que de criança... Porque criança, às vezes, é malvada, né? E aí... É... Eu lembro que as meninas... Eu era a menina que todos os meninos queriam namorar no prédio, pelo menos nessa fase. Porque ia mudando as fases. Cada vez um era o mais popular a mais popular, né? E eu lembro eu sacando isso. Ah, olha. O foco está aqui. Olha, o foco está ali. Ela fazendo alta análise. Do desempenho social. Não era nem do desempenho. Era do... Do impacto. Não. Como que é? Olha como funciona. Ah, que interessante. E... E aí ele é dos meninos. E aí... Tá. E a gente junto. Aí um dia as meninas vieram e falaram assim... Alessandra... Você fica aí... Ai, toda Vitor. Vitor, mas todo mundo sabe. Só você não sabe que ele tem outra namorada na escola. Aí eu fiquei... Tal. Aí fui falar com ele. Eu falei... Vitor... As meninas me disseram... Que você... Ele não deixou eu terminar de falar. Ele falou... É verdade. Ele já espetou. Eu tenho mesmo. Eu tenho uma namorada na escola. E o negócio é o seguinte. Moderno. Se você não quiser ficar comigo, tudo bem. Eu vou entender. Mas eu gosto de ter uma namorada no prédio. E de ter uma namorada na escola. Que são os dois lugares onde eu mais passo o tempo. Então... Eu vou sempre fazer isso. Agora, tem uma coisa. Eu nunca vou levar você na escola. Assim como eu nunca vou trazê-la aqui no prédio. Respeito. Aí eu parei e olhei pra ele. Que honesto. Tão coerente. Tão coerente. Tá, gente. Continua aqui. Eu vou continuar. Eu sou o Vitor. Só faltando falar... Olha, eu tô achando que eu também posso ser assim que nem o Vitor. Vitor já era bem moderno, hein? Muito. Eu sempre pensei de ser igual ao Vitor. Sempre propus. Nunca aceitaram. Só não aceitava. Mas ela tentou. Ela tentou reproduzir o mecanismo do Vitor. É. Mas eu lembro de criança. Ele falou, eu falei, você não faz muito sentido. Que honesto. Tá ok. Combinado, não sai caro. Faz muito sentido. É ótimo. Aqui, quem manda no pré... Quando elas viessem de novo, você ia falar. Quem manda aqui sou eu, meu amor. Lá é a outra. Mas aqui sou eu. Então não tem lugar pra você ir. Não, ela era da escola. Não. A outra era do prédio. Eu era do prédio. Ah, do prédio. Ela era do prédio. Ela era do prédio. Ele tinha a outra na escola. E a coisa mais engraçada é que eu tô agora ensaiando o Kafka e a boneca viajante. Uhum. E a Amanda, que é filha da produtora e também produz, a gente conversando, não sei o que, não sei o que. Aí eu contando alguma história dessas de infância e tal, não sei o que lá. E aí eu falei, ah... Contei justa essa história do namoradinho da escola. Aí ela falou assim... Eu falei, ele era daquela escola Rio de Janeiro? Ela falou, eu estudei no Rio de Janeiro. Aí eu falei, só falta você me dizer que você era namorada do Vitor. Falei, tô te procurando pra dar na tua cara. Há muito tempo. Eu fingi que eu aceitei. Eu fingi. Mas não era ela. Aí ela falou assim, depende. Qual era o nome do Vitor? Falei, Vitor Busnardo. Ela falou, era o meu melhor amigo. Aí eu falei, mas você não era? Ela falou, só se ele tinha uma coisa platônica comigo. Porque não era o que ela falou. Pode ser. Aí quando foi adolescência, ele se descobriu gay. E eu me descobri bi. Então cada um, eu com a minha namorada, ele com o namorado dele. Ficou lindo, né? Continuou. Que bonitinho. Vocês tinham afinidade. Que legal. E vocês ainda se encontram até hoje? Não. Não tem mais contato. Faz tempo que eu não o vejo. Tô morrendo de saudades. E... Mas a gente se adora. A gente se tem. É porque ele morava no prédio, né? É. Ele tinha... Uma vez que eu tava... Ele não fez nada demais. Nada. Ela não tinha abduzido ele. Sim, com certeza ela já tinha tirado ele da cena. Essa entrevista é muito perigosa pra pessoas como eu, são alcaxofras. Porque eu tenho um psiquiatra e um psicólogo me perguntando e eu conto tudo. Não, mas se você quiser, gente... Tem uma época que eu namorei o Guilherme Bernstein, que era um maestro, o mais jovem maestro da história do teatro municipal. Eu ouvi falar. Olha. E o Guilherme muito alto. Tem dois metros de altura. Gente, imagina. E o Vitor, não tanto. E aí eu falei, ah, quero apresentar, né? Pros meus amigos mais importantes e tal. Veio o Vitor com o marido dele, na época, na hora de hoje, ainda direto, o Márcio. E aí sentaram os dois também. E o Vitor, com ciúmes. Que bonitinho. Mas era pela questão afetiva, gente. É o afeto, não era... Eu entendo. Isso é amor também. Isso também é uma forma de amor. Mas muito bonitinho. E aí eu lembro que a gente estava na mesa, aí eu conversando, não sei o quê, não sei o quê. E o Guilherme falou alguma coisa, não sei o quê. Não, porque... Aí eu falei, você sabe, né? Que o Vitor... Foi meu namorado. É, mas alguma coisa eu falei de alguma outra... Não era do Vitor que eu estava falando. Estou falando de alguém que era baixinho e que, ao mesmo tempo, tinha um talento, tinha qualquer qualidade. Um encantador. Aí o Guilherme falou assim, impressionante, né? Fazer tudo isso, porque não é tão alto, né? Aí o Vitor olhou e falou assim, às vezes eu não preciso. É. A gente não precisa ser tão alto pra fazer isso. Aí eu falei, mas o que é isso? Seu Márcio, Vitor, que coisa feia. Mas eu entendo. Tudo começou comigo. É muito comum um ciúme de amigo. Eu acho isso super bacana. A gente sempre conversa sobre isso, né? Que as pessoas, elas... A gente pode viver relações e tem gente que pensa assim, ah, meu ex ou a minha ex, eu não posso conviver. Eu acho que a relação acaba ali enquanto casal, sexo. Mas uma amizade pode continuar. Se foi legal. Se foi legal, lógico. Realmente. Pega um relacionamento tóxico. Você tem que se afastar. A gente tem que manter a distância higiênica pro resto da vida. Nem distância higiênica, sumir, abduzir. 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 Mas existem essas relações, né? Eu acho que amigos que são amigos, eles têm esse ciúme, mas esse ciúme saudável, gostoso. Olha, o Jabô. O Arnaldo Jabô dizia isso, né? Ele fez um saco bonitinho, Vitor. O Arnaldo Jabô dizia que o amigo é o amor sem sexo. Exatamente. E pode ser eterno até, nesse sentido. E são relações que possivelmente vão dar mais certo. Não sei se dá mais certo. Acho que são mais duradouras, com certeza. Quando entra sexo, entra posse, aí começa uma maluquice, que é difícil. É. Tem gente que fala que no futuro as pessoas vão querer morar com seus melhores amigos, né? Em vez de morar com... Pode ser. Pode ser. Ou faz uma vila, né? Faz uma vila. Faz uma vila e fica todo mundo ali na mesma vila. É, todo mundo se encarrega. Agora, eu não sou acumuladora de namorados. Porque eu tenho um amigo, que eu não vou dizer quem é, mas que ele vai... Ele vai acumulando, assim. E vai morrendo ali. E os namorados nunca vão embora. Ele é apegado. Ele é apegado. E os namorados apegados também. E se dão bem. Então, assim, separou de um, mas ele continua por perto. Aí tem um outro. Dali a pouco, esse daqui também já não está, mas os dois continuam por perto. Aí eu lembro que eu falei pra ele, assim, eu falei, ó, eu acabei de descobrir o significado, um significado mais divertido da palavra poligamia, não, monogamia, né? Que é você só gama em um monogamia. Aí eu falei, tem também a poligamia, que é quando você gama em vários. Falei, agora você, você vai juntando, você vai criando um grupo, né? Um elenco. Eu falei, você é um polígono. Um polígono. Não, e deve... Um polígono. E deve também ter aquela coisa, assim, quando conhece o próximo, ele fala, olha, você tem que aceitar, pra estar aqui comigo, você vai ter que aceitar o João, o Roberto, a Maria, o Ricardo, entendeu? É, mas ele não fala, mas a pessoa já entende, porque ela vê qual que é. Tá subentendido. Tá subentendido. Não preciso dizer. Eu tenho uma grande amiga, quer dizer, né, a Lília e a Ana são grandes amigas de muitos anos. Mas, na época, eu ainda não conhecia a Ana, era só a Lília, porque eu preciso ter alguém pra me pautar. Então, eu continuo, e as duas são simpáticas e são amigas também. E, e eu chegava nas relações, eu falava assim, olha, tem uma coisa, você tem que me aceitar amando a Lília. A Lília tá em primeiro lugar. Você falava isso? Mas acaba com uma relação. Aí teve um, teve um que chegou e falou assim, aí, todo contente pra apresentar a Lília, a gente foi, naquela época era o Lagun, lembra que tinha? Sim, na Lagun. Aí a gente marcou todo mundo e tal, não sei o quê. Quando a Lília chegou, ele falou assim, eu vou ali fora fumar um cigarro, você pode ir comigo? Aí eu falei, posso, aí fui. Aí ele foi e falou pra mim, não gostei dela. Eu falei assim, então, vamos esperar até o final do jantar e você vai sair da minha vida. Porque ela é pra sempre. Mas eu acho muito imperativo você falar isso num primeiro momento. É, mas ele também foi. De cara, ele conheceu a moça. Tudo bem. Mas esse amigo dela, o polígono. O polígono é bacana. O polígono. É bem complicado. Monogâmico, polígono e polígono. O polígono e polígono. Ele é o polígono. Faz sentido. É uma figura geométrica que vai acumulando, né? Vai acumulando quadrados. Mas eu sou dessas de alertar de cara também. Agora, mais madura. É, a gente já filtra um pouco mais. Eu já não faço tudo, mas eu sentia sempre uma necessidade de alertar a pessoa. Falar assim, você pode se surpreender com isso, isso, isso. Fique tranquilo. Tá tudo certo. Aí meus amigos falaram, você não precisa avisar. As pessoas deixam que as pessoas falam. Vão deduzir. Vão perceber. Naturalmente. Senão você assusta. É. Um papel, assim, vamos ter que falar de alguns papéis. Tá. Qual foi o mais marcante? Ah, de reconhecimento no público não tem como falar da bozena, né? Não, aquilo foi avassalador, né? Foi avassalador. É, e tá aí direto, é top trending topics do, não é? Não, isso eu tô misturando com o Twitter, mas é... Do vivo. É o pico do TikTok. Do TikTok. É, realmente. É a personagem mais dublada e acho que eu tenho, isso mesmo. Eu tenho, gente, eu tenho três vezes mais curtidas no TikTok do que a Beyoncé. Com a bozena? Com a Alessandra Maestrine, porque a Jess, a Jessica Cristina que faz o meu, que fundou o meu fã clube e que agora faz as minhas redes sociais no TikTok, no tudo, ela é genial, maravilhosa e ela posta todos variados, justamente pro pessoal conhecer minhas outras faces. Todas as faces. E lá eu tô com acho que mais de 16 milhões de curtidas. Olha! Que maravilha! E o que mais? E no Viva também, ele é pico de ibope, tanto que eles passam todo dia, eu sou a bozena Ana Maria Braga. Que é o Toma Lá da Cá, tá, gente? Isso! Quem não viu, Toma Lá da Cá. Que ela morava em Cato Branco. Isso, né? Não, e o elenco ali, maravilhoso. Brilhar naquele elenco, precisava. Porque ali você, na verdade, tá chegando, né? Eles já estavam, né? Miguel, a... Arlete. Arlete, todos. Diogo. Diogo, só. Marisa. Marisa, Diogo, Miguel, Miguel, Adriana. Adriana. Adriana, maravilhosa com aquele pão. Arlete. Quando ela tinha... Arlete maravilhosa. Arlete te adora, ela sempre fala de você. Eu vou chamar a Arlete pra ver, não sei se ela vai aceitar. Porque a Arlete, assim, não sei, não sei, vamos ver. Vamos ver. Pedir Suzana pra intervir. São muito amigas. É. Ah, eu quero ver a Arlete aqui na entrevista. Não é? E aí, assim, você praticamente estava entrando ali naquele elenco, né? Sim. Então, como que foi isso pra você? Assustador, né? Encantador, mas o hiperfoco assumiu. Absolutamente assustador, porque, assim, encantador e assustador, porque também tem isso, assim, você embarca, às vezes eu embarco numa emoção que eu tô sentindo, não tô me dando conta que tem uma outra que tá aqui, ó. E depois eu faço... Eu e as outras. Eu e as outras. Adorei. Muito bom isso. Então, eu ia pro ensaio de boas. Ah, vamos lá, sabe? Vamos fazer a minha turma, porque, apesar de eu não conhecê-los e admirá-los todos, vamos brincar de teatro, que é meu planeta e tal, isso aqui. E eu tinha, na verdade, chegado, acho que eu fui a primeira que já tava com ele e já sei o que vai fazer. já tava com tudo decorado, já sabia os meus, de todo mundo. Quando chegou o dia de gravar, a ficha caiu. Que era daquele grupo. É. Eu esqueci tudo. Eu não sabia nenhuma fala. Quase tudo o meu tinha que eu ser regravado, eu tava meio assim. Tem uma pausa cômica que eu dou num texto que fala da desova do Pacu. Que a pausa se deu, porque... Você esqueceu. Esqueci. E aí eu aproveitei, não tá bom esse time. E aí ajeitei papeado. Adorei. Mas eu tive muito branco. Aí passei a tomar Rivotril. Pra não paralisar. Quer dizer, esse foi no Piloto, que era com a Débora Bloch ainda fazendo no papel da Marisa. Tá, da Marisa. E aí, quando voltou, é que eu um tempo fui tomando Rivotril que eu falei assim, eu não quero atrapalhar meus colegas. Por um tempo ajudou. Dali a pouco, você vai aumentando, como você falou. A dose. A dose vai. Aí meu... Foi paralisando de outra forma. Exatamente. Eu tinha um motorista que ele falou assim, Ale, para de tomar isso. Você fica estranha. Não tá batendo, né? E eu lembro que o Miguel me chamou para fazer Polaroids Urbanas. Ah, é outro também. Ele fez quase... Ele tinha feito anteriormente com... A Cláudia Gimenez. Era no teatro. Cláudia Gimenez. Isso. E também fez com a filha do... Bia... A Bia... Beatriz... Esqueci agora. Que foi minha vizinha. Não, eles fizeram Submarino. Isso. Submarino. Submarino. O Polaroids Urbanas... Foi com a Cláudia. Foi com a Cláudia. Cláudia Gimenez fazia Como Encheram o Biquíni Selvagem. Isso mesmo. E aí no cinema era Arlete, Marília Pera. É fantástico. E o Miguel me chamou para fazer uma atriz meio vilã, assim. Só que eu estava chapada no Rivotril. Ah, meu Deus. E aí... Foi na mesma época. Na mesma época. Ele falou assim... Vai, Alessandra. Olha para ela com ódio. Eu fazia... Hum... Hum... Saia. Você sabe que Rivotril... Eu relaxo o músculo. Ai, que brava. Estou muito brava. Hum... Ai, que ótimo. E nada acontecia. Parecia que ela cheia de butóxi. Porque é o relaxamento da musculatura. As pessoas não se tocam nisso. Aí eu falei... Gente, eu não posso tomar isso não. Eu sou atriz. Eu falei... Eu tomava o negócio para me tirar as minhas ansiedades. Mas se eu não acesso a minha lama... Como eu faço o personagem com todas as texturas e densidades que eu preciso? E você sabe que a gente precisa de um estresse. Hum... Para abrir o portal. Então, por exemplo, se você vai começar um trabalho novo e não tiver um tum, 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 tum aqui... Fudeu. Eu, quando vou dar palestra que eu vejo aquele público... Foi agora para a Goiânia. Tinha 3 mil pessoas. Eu olhei assim... Eu falei... Vamos embora, coração. Dá um... Tchum, tchum, tchum. Eu estava calma, né? Eu falei... Caramba, vamos. Fica nervosa. Porque um pouquinho de adrenalina é como se você fizesse um tipo assim... Para o seu cérebro. Estou nervosa. Faz alguma coisa. Aí ele libera o quê? Cortisol. Você fica plena. Entendi. Sem dor nenhuma. E você vai. Então você precisa de um pouquinho de estresse. Não para paralisar. E aí o Rivotril ele vem e tira isso. Tira tudo isso. Totalmente. Não te dá essa oportunidade. Você faz TV, teatro, cinema. TV Bozena arrasou. Como é que foi fazer depois alguma coisa? Porque a Bozena ela chegou... Ela tomou a tua vida. É, assim... Aí eu... Antes de terminar eu fui convidada para fazer Tempos Modernos a novela. Lembro. E a personagem era uma cantora de ópera com o passado roqueiro que tinha abandonado os filhos, rica. Aí eu lembro que eu encontrei a Glória Pires num salão de beleza e ela me olhou ficou na dúvida depois me pegou pelo blá e falou assim aconteceu com você a melhor coisa que pode acontecer para uma atriz que é uma personagem que é exatamente o oposto do que você fez. Que bacana, não sei o que. Aí me falou um monte de coisa bonita. Mas... E a personagem foi muito elogiada. A novela não vingou muito. É, Tempos Modernos foi. Não batei audiência. Me lembro disso. E aí depois dali eu fiquei um tempo sem fazer. Só que eu descobri depois que eu estava sempre reservada para alguma coisa que ninguém me avisava. Que não acontecia. Não acontecia, entendeu? Aí virava, mexia para a gente e falava assim, pô, eu tentei te chamar mas você está reservada, né? Para quem? Aí vinha o outro e ela está reservada. Eu falei, quem me reservou para quem? Quem me tem que eu não sei? Eu sou de quem? Então assim, ou me sacanearam ou deu uma coincidência aí. Mas tinha esse negócio de reserva de elenco. Que era bem complicado. É, tinha. Porque botava a pessoa sem querer na geladeira. É, exatamente. Acontecia isso, não tem mais isso. E você não é avisado. Não. É. Não, porque são os autores que reservam. Na época, eu acho que agora não pode mais. Aí tipo, se ele vai lançar daqui a dois anos você está lá reservada para ele. Exatamente. Porque os autores em média escrevem de dois em dois anos. novela, série, acho que em três anos. É uma novela e uma série. Acho que é isso. E aí você conseguiu falar para todo mundo. Gente, eu não estou reservada. Eu não sou de ninguém. Eu estava. Você não acessa, mas você também, você está no contrato, você é da Globo. Ah, é. É, mas isso alguém reservou. Alguém reservou. E acabou que não rolou o projeto que podia ser. E foram vários, porque era sempre um... Mas aí depois eu fiz outros personagens maravilhosos pelas mãos do Miguel também. O Miguel é um gênio, né? Um gênio. Mas desde sempre. Eu me lembro quando ele estreou, não sei se você viu, As Sereias da Zona Sul. Era ele e Guilherme Caran. Nossa. no Cândido Mendes, que era um teatrinho desse tamaninho, assim, pequenininho, é feito um teatrinho de arena. Gente, que lançou o Besterol, né? Sim. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso é totalmente novo. Eu não tinha ideia do que era aquilo, mas eu falei, isso é totalmente novo. É. E eles foram muito parceiros, assim, de talento. Eu não vi essa, eu queria ter visto essa. Será que tem filmado? Ah, tomara. Tomara, né? Que tem algum arquivo. As Sereias da Zona Sul. Ele é muito genial, gente. Muito, muito. E o Miguel também, né? É o drama, é a comédia, é a poesia, é o meio do riso. Você chora. Aquela partilha foi uma obra-prima a peça dele. Uma obra-prima. Sempre, sempre. E vai ter em breve uma que é com o elenco só mulheres negras. Que legal. Fantástico. Que legal. Eu acho que isso também é uma coisa que o teatro está se repaginando. e como tem talento, né? Negros, pretos. Nossa. A gente foi ver Elas Brilham, do Frederico. Do Marcos Nauer e do Frederico. Frederico Heder. E o elenco é praticamente todo de cantoras pretas. Praticamente. E fantástico. Fantástico. E homenageia todas as mulheres, né? Historicamente. É um documentário maravilhoso. Você chegou a ver? Não. Maravilhoso. Você que gosta de... E agora vai ter... Vai ter década de 80. Começa agora. essa semana. É, agora. Década de 80. Isso. Que é a década do Vale Tudo. Do Vale Tudo. A Djuva Nazotti, minha amiga, está fazendo. Mandou hoje. Falou assim, você quer quando você vem assistir? São 150 músicas. Agora, Lê. Qual... Assim, na televisão, mas foi... E no teatro? Qual que foi muito explosivo? Sei lá. Olha, quando eu estreiei Fazendo As Malvadas, já tinha um bochicho muito grande ali. Ah, quem é essa menina? Não sei o que era lá. Mas eu, se eu fosse pensar um, eu pensaria o New York, New York. Foi mais a tua descoberta, até musical, né? Até musical. E eu não saía do palco, assim, eu cantava 30 standards de jazz com uma banda, big band ao vivo. Eu adorava. Aquela... Era tão astral fazer que às vezes eu chegava triste no teatro e saía feliz. E depois tinha dificuldade de dormir. Ah, é. Engraçado isso, porque quando você fica muito ligado e leva um tempo para baixar a energia. Acho que umas 3 horas. Umas 3 a 4 horas, isso mesmo. As pessoas não entendem isso. Falaram assim, ué, saiu do teatro, por que não dormiu logo? Porque não dá para dormir. E as pessoas falam assim, nossa, você deve estar exausta. Não. Você não... Estou ótima, estou super bem. Estou super disposta. Estou super disposta. Teve uma peça que eu achei genial, que é o som e a sílaba. Ah, é essa também. Tem cena aí, gente? Essa também. Tem o cartaz e tem... Ali, a outra cena. Nossa. Você faz uma... Autista. Um personagem do aspecto autista, que é um ásper de alta performance. Cara, você foi tão precisa que eu jurei que ela era áspera. Naquele momento, eu fiz que nem ela. É ela. A gente não pode fazer. E com uma técnica das estereotipias, das estereotipias de corpo, de leves tiques, você trabalhou muito para fazer isso, né? Sim, sim. Eu falei com a Mara, a Fono, eu falei, você não tem um ou uma paciente do espectro autista que seja ásperguer mesmo, que eu possa conversar? Ela falou, tem. E aí, me apresentou a Júlia Balducci, que é formada em cinema. Júlia Balducci. Olha, gostei. Vamos anotar aí, gente. Júlia Balducci. Pode falar. Que os pais criaram a Fundação Autismo Realidade. Uhum. E ela, agora que a gente está fazendo a série, ela está como personagem, como minha melhor amiga. Ah. E aí, eu fui encontrar com a Júlia, eu li o texto para ela, pedi para ela ler um pouco do texto comigo, perguntei se alguma coisa incomodava, se ela sentia falta de alguma coisa, e ela falou, ela adorou tudo, aí eu vi que eu estava no caminho certo. Agora, claro, que tudo isso, mesmo as perguntas que eu fazia para ela, muito mais importante do que as perguntas e respostas, era o que eu estava sacando dela. O comportamento dela. É. E eu ia sentindo a respiração dela, e o tempo dela, e o que que chamava a atenção dela, para onde o olhar dela, o que que agoniava ela, o que que... Ali eu fui, eu estava assim, você estava assim, sugando ela. A menina saia de lá derrubada. Estou tão sem energia. Sou uma vampira boa. Entendi, entendi. Ela saiu com mais energia. Entendi, você fez uma troca. É, exatamente. Porque assim, é tão preciso, é tão preciso, eu amo Asper. Amo. São os pacientes que eu tenho o maior carinho. E me falam umas coisas que eu paro e penso. Eu tenho um paciente Asper, que ele hoje está com 50, ele mais velho que eu, ele está com 58 anos. E todo ano, ele faz uma festa de aniversário, ano passado foi o Batman, não, o Elvis Presley. Esse ano, não sei qual que vai ser. E ele começa a se imbuir daquilo, ele vai tornando aquilo uma coisa tão linda que me contagia. Então, tem vezes que eu atendo ele uma vez por semana até hoje. E tem horas que eu paro, eu falo assim, ele é físico também. Eu falo assim, gente, como é que eu não tinha visto isso? Ao mesmo tempo que tem uma dificuldade da leitura social, tem uma sensibilidade interna que é uma precisão, eu acho lindo. É. É uma ingenuidade misturada com com o processo de ter que ser aquilo daquele jeito pra ter segurança? Então, aí eu não sei se eu tenho mesmo um tracinho de... Será? Tá, vamos lá. Ela é politraço. É politraço. Ela é politraçada. Politraçada. Pronto. Ela é politraçada. O... Quando a gente tava gravando, teve um dia que a gente recebeu alguns autistas pra participar da cena. E eles depois me contavam que eles ficaram se colocando e falaram assim, ela é. Ela é. Ela é. Ela tem certeza. Mas isso é o máximo. Isso é um Oscar, né? Você fazer um papel desse e você ter essa resposta. Nossa, maravilhoso. Mas mesmo de bastidores, aí falam, ah lá, lá, lá. Hiperfoco. Ah, é. Hiper sensibilidade sensorial. Ah, lá, lá, lá. Tudo. Saindo de cena, como você cuida de você? Como que é a sua rotina de vida? Vamos falar um pouquinho da lei. O que é a rotina? É. É difícil, né, gente? Fazer até perguntas. Já é meu traço DDA. Esse é um problema. Esse é um problema que eu quero resolver. Não, eu tô curiosa. Porque eu já não sei se ela é uma politraçada realmente. Existe isso, politraçada? Pode ser, né? É. Pode ser. Porque, assim, na realidade, você tem um funcionamento cerebral. Nem transtorno. Um funcionamento. O funcionamento primário, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. meu funcionamento primário é hiperatividade mental. Ponto. Tudo que vem depois é traço. É, eu acho. Entendeu? É, mas tá difícil. Tá difícil, a gente sabe. Mas eu acho que é isso aí. Eu tô aqui, eu já notei aqui algumas coisas, assim, né? O que que vem primeiro? É, o que que tá vindo primeiro? Bem-vindos ao diagnóstico da Alessandra Maestria. Exatamente. Não, não tá machado. Não tem diagnóstico nenhum. Mas tem as imagens, tem que fazer várias coisas pra chegar, né? Fechar as imagens. Não, e se não tem prejuízo, não tem diagnóstico. Ótimo, tem funcionamento. Isso é importante. Então, aí vamos... Aí, defina prejuízo, porque assim... Prejuízo na vida afetiva, na vida social, na vida profissional. Profissional não tem nenhum. Não, não tem. Há controvérsias. Tá bom. Porque eu quero fazer muito mais do que o que eu tô fazendo. Entende? Meu Deus. Tem que dar uma freadinha nela. Ela vai ser astronauta. Vai, ela vai ajudar o universo, entendeu? É o limite. E... O que que eu ia falar, gente? O que que é... Prejuízo. O que que é prejuízo? É, porque isso, por exemplo, se eu quero compor mais, eu quero estar fazendo mais tudo, entendeu? Você acorda a que horas, mais ou menos, assim, por dia? Então, aí... Depende. Ela agora tá ensaiando. É, exatamente. É. Que é muito difícil no médico, né? Que o médico fala, tô bem. A que horas você acorda? Eu digo, depende. É, depende. O que que... Que horas você coma café? Depende. Depende. O almoço. Você dorme e você depende? Você... Tudo é o depende. Eu sempre digo, o que é rotina na vida do artista? Depende do projeto, né? É complicado. Como você falou, é por temporada, né? Ela vive a temporada e vai, né? Mulher de fase. Também. Faz exercício físico? Depende. Então. Pode ser de... Depende. O que que você chama de exercício físico? O que que você chama de exercício físico? É, porque... Pode ser. Tem que tomar cuidado. O que pergunta? O exercício me ajuda muito. Até afocar tudo. Isso. Porque tira ansiedade também. Por isso que eu tô perguntando. Diminui muito. Em São Paulo, eu tava fazendo direto com o meu personal Wesley, maravilhoso. É... Eu tava fazendo de segunda a quinta com ele e depois que eu não dava eu fazia em casa também musculação mesmo. Aí aqui no Rio eu comecei, aí os ensaios puxam um pouquinho, não deu, nananã. Aí depois eu retomo, mas eu tô adorando. Não, quando estrear fica mais fácil. Quando estrear fica mais fácil. O ensaio é muito pior, assim, no sentido de tempo. Talvez eu vou fazer um filme nas duas primeiras semanas de julho, que a peça ainda vai estar em cartaz. Nosso espetáculo... Já vai entrar? Já vai entrar? Quando entra? Fala. Kafka e a boneca viajante. Ai, linda. Gente, olha, gente, papo cabeça, filosófico, preparado pra entrar uma pessoa e sair outra. Fala um pouquinho aí dessa personagem. Mas nem é tanto. Ah, mas sempre. É, é, sempre, a gente vai, é pra tocar, pra emocionar, pra mexer, certamente. Não vir ao mundo pra fazer outra coisa. Com certeza. Mas de uma maneira que você nem vai notar. Você vai gostar. Tem que causar. Você vai gostar. Exatamente. É divertido, é leve, é curto, é para a família toda. É, conta a história de uma lenda, mas uma lenda que... Reza, a lenda é real. É real. Baseada em fatos reais. Isso. Que o Kafka, no seu último ano de vida, em que ele tava muito doente, ele nunca gostou muito de lidar com criança, mas ele se encontrou, esbarrou com uma menina numa praça, a menina tava chorando muito que perdeu a boneca, e ele se interneceu, e disse, sua boneca não viajou, não fugiu, não sumiu, ela viajou. E ele começou a escrever cartas da boneca pra ela. Pra ela. A boneca ia pra Paris, a boneca ia pra Londres, a boneca foi pra China, e ele contava dos países, e acalmou a menina, assim, criou essa relação, e nunca ninguém encontrou as cartas, mas quem contou a história foi a Dora, que era casada com ele. Então sou eu, André Dias, fazendo Kafka, a Carol Garcia, faz a menina, e a Lilian Valesca, faz a Dora, eu faço a boneca viajante. É ótimo. Tinha que ser. Autobiográfico. Exato. Como todos os meus personagens. Inclusive o Seu Rocha. Seu Rocha. Seu Rocha, é verdade. É verdade, Seu Rocha. Cara fantástico, Seu Rocha. Fantástico, Seu Rocha. Não, você realmente faz com a alteria dos personagens, assim, o autor escreve, aí quando vai ver, na tela, tipo assim, não, é ele. A leção do cantador ficar perto de você, e eu vi aquela, sempre vi, muito grande, né, e quando chegou assim, então, mas é melhor, é a cor chegante. E você é uma coisa gostosa. É a boneca. É a vontade de ficar com você, assim, e ela tem uma mão de muita energia, sabe, você ainda não tá sentindo, mas ela fala, ela fala e bota a mão assim, sabe, aquela coisa gostosa, assim, acolhedora. Ai, eu mesmo de vocês, eu vou morar. No puxadinho aqui fora. No puxadinho. O Guilherme, né, na época que a gente tava namorando, eu lembrei agora, você falou que ele falou assim, O homem de dois, mesmo. O homem de dois, mesmo. Ele falou, eu vou te processar por propaganda enganosa. Eu falei, por quê? Porque a gente tinha se conhecido no teatro municipal, eu tinha acabado de apresentar um negócio que ele regeu, por isso que a gente se conheceu. E eu tava com um salto 15, um cabelo aqui, uma roupa toda. Totalmente grande. Com uma energia de palco, com aquela coisa assim. Ele falou assim, eu chamei pra sair, eu convidei pra sair, uma mulher alta, poderosa. Agora, tô aqui namorando uma baixinha fofa. Verdade. É a história eterna da Gilda, né? Isso já aconteceu. Os homens vão pra cama com a Gilda e acordam com a Rita. É exatamente isso que eu ia perguntar. Aconteceu com o Guilherme. Mas já aconteceu assim de você entrar num relacionamento e a pessoa, mas eu achava que eu tava lá em pato branco com você. Mas isso deve acontecer muito, né? Comigo não, porque eu saco antes e eu faço como aquela história da... Não, não vou contar essa. Não, não, não. Corre, corre. Porque essa não é minha. Mas já aconteceu o contrário. Eu lembro que eu tava passeando em Ipanema, assim, aí tinha um menino, mas ele era um deus que tava andando assim. Ele tava sem camisa. Deus grego. Aquela coisa toda desenhada. É todo sarada. Esses meninos, que eu gosto muito de passear na praia do Ipanema e ficar assistindo tórax passando. Entendi. Ela gosta muito, ela gosta muito de pedalar a bicicleta e ver a paisagem. A gente senta assim, faz casting, bota a cadeira de praia e ao invés de virar pro mar, vira pra calçada. Vira pra calçada. Voyer de gente. Outra coisa. Outra coisa. Voyer de gente, anota aí. Tá ficando complexo isso. E tava aquele menino, assim, sem camisa, todo salado, com a mochila. A mochila ainda desenhava mais o negócio. Ainda desenhava mais. Nossa, tal. Aí daqui a pouco o menino veio falar comigo, não sei o que, sacou, gostou, fomos conversando, tava tudo indo muito bem. Até que ele olhou pra mim e falou assim, peraí, você não é? Eu falei, ah... Não. Quá, 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 eu falei, uhum, sou eu. Mas aquela não sou eu. É. Mas tudo bem, deu certo, rolou, podia ter sido esquartejada aquela noite, porque eu não conhecia. Com certeza. Com certeza. Mas valeu. Vai que ele era um serial killer. Em busca de celebridades. Olha a imaginação. Deus me enriquece, já deu até um... Quedo aqui, um... Vamos lá, personagem. A gente já fez muitas coisas, né? Eu e elas, as pessoas que vivem dentro delas. Só que você já gerou uns três personagens. Três, três. E hoje em dia, quando eu gosto de internet, você diz, olha como ela é, já saiu, não sei o que. Essa foi a maior loucura que eu já fiz. Claro. De sair do lugar que eu só tinha visto. Não façam isso. Mas foi bom. Eu não recomendo, mas eu digo que foi bom. Eu atesto que foi bom. Gente, é difícil com TDAH ficar perto dela, porque ela vai... A gente vai rindo e a gente vai até perdendo... Não, mas tem uma coisa que tá acontecendo automaticamente na frequência dela. A gente tá fazendo brainstorm. Exatamente. Eu tô vendo, cara, serial killer de Copacabana. Verdade. As noivas de Copacabana. As noivas de Copacabana. As noivas de Copacabana, que foi um troço maravilhoso que o Miguel fez. Exatamente. Você se lembra? Nossa, tava divino, né? Maravilhoso. Ele foi o primeiro a fazer serial killer na TV. Ninguém lembra disso. Verdade. Ele foi o primeiro a fazer serial killer brasileiro na TV. Ale, dentro desse depende... Depende. É relativo. Dentro desse depende, assim, o que seria um lazer pra você? O que é uma coisa que você gosta no seu dia a dia no depende, assim? Que te deixa em paz, fazendo, lendo um livro, assistir uma série, fazer uma comidinha, no depende. Tudo ao mesmo tempo. Tô assistindo a série, fazendo a comidinha, lendo o livro. E lendo o livro. Fantástico. E bater papo com os amigos. É. Não, é fantástico. Adoro. E depois da pandemia, porque eu já tava muito em reclusão, mesmo antes da pandemia. Então, agora, quando veio a pandemia ainda, eu tô muito no movimento de encontrar, de cultivar amizades, fazer novas amizades, e cultivar, eu quero gente, gente, gente. Ainda mais com essa coisa de internet, e a inteligência artificial, e tudo, eu acho que a gente precisa investir nos encontros ao vivo, e nos vínculos afetivos de pessoas pessoais. Porque, assim, essa coisa de, a gente precisa ser ser humano, né? Humano somos todos, ser humano é um pouquinho diferente. Exato. Tem que ter o contato. Tem que ter, não tem jeito. E muita gente tá perdendo, né? Eu tô com muita saudade de tudo. Te abraço. Na pandemia, eu queria abraçar as pessoas. Quando eu encontrava algum paciente, a gente fazia automático, não podia. Que situação. Você até falava isso, assim. Horrível. Porque na pandemia, ela escreveu o livro Felicidade. E a gente fazia muita live, né? Então, a gente falava sobre a produção do livro, ela já ia falando e tal. E as pessoas, ai, vai, lança, lança. E ela falava, não, já tá pronto. Não, lança, lança. Imagina lançar um livro Felicidade no meio de uma pandemia. A editora pra mim, não, vamos lançar o livro. Faz uma piada de mau gosto. Eu só lanço quando acabar a pandemia. Porque eu quero beijar. Sabe? Beijar as pessoas. Eu não quero, eu quero festa. É. E eu acho que, assim, os três aqui são da mesma geração da carta. Do papel de carta. Tudo tinha cheiro. Sabe, você escrevia uma carta pro fulano e quando você abria sentia o cheiro da pessoa, aquela coisa. Não, isso é fantástico. E aí, a gente já foi mudando pra época do e-mail. Depois veio os aplicativos aí que hoje a gente se fala, meu aniversário. Nossa, perdeu a graça. Porque antigamente, quando a pessoa não tava, ligava pra você, você escutava a voz. Agora, você acorda, já tem não sei quantas mil mensagens. Acorda não, meu amor. O pessoal bota no... É. No Instagram dela, dando parabéns pra você. Não é, traz a mensagem. Agora vai direto lá pra todo mundo. Fez um anúncio de jornal público. Exatamente. Oi, parabéns, felicidade. Tudo de bom pra você. Isso é muito ruim. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, teatro. Teatro sempre vai ser teatro. É, então... Sempre. Você, assim, você muda a TV, o cinema, mas teatro, sempre vai ser esse encontro. Sim. Ser humano com ser humano. Porque tá nessa troca de energia. Exato. Aí não adianta fazer o holograma que parece que a pessoa... Não dá, não vai. Não vai rolar. Você mudou tudo, o teatro. Porque a televisão, ela tá mudando. Vem série, vem não sei o quê, vem... Mas o teatro não tem como mudar isso. Não, o teatro é clássico. Eu espero que não mudem. Não, não dá, porque o teatro, ele é feito de gente. Exatamente. Dessa troca. Você sabe a pulsação da plateia, né? É. Você pode até inserir alguma coisa eletrônica, mas pra ser teatro tem que ter gente. Tem que ter gente. Vou fazer uma brincadeirinha aqui que é o seguinte, eu vou dizer uma palavra e você vai me dizer o que é que vem à cabeça. Um animal. Um cachorro meu. Um popó. Um popó. Tá. Uma música. Uma música? É pra responder rápido ou é pra responder... Pode pensar. Pode pensar, pode cantar. É. Se eu fosse falar um... Eu ia falar unicórnio. Adorei. Tem sentido. Olha, bota mais esse simpão. É mais isso. Bota mais... Isso é significativo. Isso é bem marcante. Bem marcante. O roxar dela tá ficando esquecido. Rosinha. Tudo, é. É o teste de roxar dela tá ficando esquecido. Eu teste... Olha o tênis. Não, mas a gente... A gente tá... Gente, se você perceber, ela tá um unicórnio. É verdade. Ela tá um unicórnio. Gente fantástico. Gente, ela tentou beber. Gente, é mais um. Bota aí. Realmente. Bota esse traço também. Isso é bem forte aqui pro diagnóstico. Brincadeira. Por favor. Tá, se você fosse uma música... A minha gente já tá doendo. Eu também tô. Minha barriga já fiz exercício hoje. Se eu fosse uma música... Se você fosse, acho que fica mais fácil assim. Ela incorpora mais. É melhor. É isso, é isso. Seria a música de abertura do Yenso, que é Where Is It Written. Que é... Aí eu fiz a versão. Não há um dia que eu acorde sem milhares de perguntas a rondar. Qual o princípio, qual o fim, qual a razão do mundo que Deus quis criar. Aí... Gente, é ela. É ela. A música realmente trata você. Realmente. É você. É você. Fantástico. Qual era uma coisa, né? Um eletrodoméstico, se você fosse. Bom, tô com a cara dessa. A batedeira. A batedeira. A máquina de lavar. A máquina de lavar. Ou é a máquina de lavar, ou é a batedeira, ou o liquidificador. Vamos deixar eu escolher. Um eletrodoméstico. Prefiro não comentar. Melhor. Já é melhor. Eu também entendi. Anotar aqui. Pode ser eletrodoméstico. Também pode ser um eletrodoméstico. Mas gente, eletrodoméstico é o D. Utilidade. É, utilidade. Pode. Gente, é fantástico. Não deixa de ser um eletrodoméstico. É verdade. Eu acho que tem que entrar nessa categoria comercial, inclusive. Acho que poderiam patrocinar a Lê. Exato. Que é uma menina propaganda boa. Olha, poderiam ter em todas as lojas de eletrodomésticos. Eu acho, eu acho. Amostra. Gente, olha, é sério. Vale a pena. Ia ajudar muita gente. Esse instrumento de utilidade doméstica. Que tirada dela. Fantástico. Que tirada. Muito bom, muito bom. Quem não entendeu, vai estudar. Quase. Quem não entendeu, precisa comprar uma. Quem não entendeu, pega o iniciozinho de hoje que você vai entender. Exatamente. Ou então vai estudar. Anatomia. Vai estudar, vai estudar. É uma música que a gente já falou ou uma flor? Uma flor. Tem as flores que eu... Você é uma flor. Ah, eu sou uma flor? Você é uma flor. É tudo, tem que ser ela. Não, ela já tá abrindo o portal que eu já vi assim. Eu já vi orquídea de girassol. Já vi tudo. Abrindo ali na tela, em cima do cérebro dela. Ah, então poderia ser uma orquídea de girassol. Porque tem a coisa da orquídea complexa, assim. Aquela coisa, sei de... Mais o girassol. Mas é a luz. Que vai acompanhando a luz. É verdade, olha só. É fantástico. Cara, ela tem que se vestir de tudo. Será que dá pra fazer uma mutação genética, cruzamento de orquídea com girassol? Tem que chamar um biólogo. Vamos chamar um biólogo pra ver isso. Precisamos de um biólogo, essa. Mas é fantástico, é ela mesmo. É ela. Ela tem a coisa da sensibilidade da orquídea. E da força do girassol. E você tá fazendo uma coisa, pra conseguir tirar dela, a gente tem que jogar pra dentro, né? Não, ela tem que ser aquilo. Ela tem que ser aquilo. Tipo, que música? Pra ela tem que ser... Que música você vai ser? Que flor você vai ser? Exatamente. Aí vai. E ainda tem a mutação. Negócio assim que vem à cabeça. Não pode ser uma flor comum. Tem que ter a mutação. Geneticamente modificada. Geneticamente modificada. Que eu gosto de inovar. Eu também já percebi. Já percebi também. É uma inquietação criativa. O eletro-médico foi inovação. Vem a outra aí que vai vir. Eu falo, não posso inventar um. Unicórnio. Unicórnio. Podia ser. Mas ela ficou com o cachorrinho. Ela ficou com ele. Né? Um amorzinho assim. Uma ideia genial que você gostaria de ter tido. Da humanidade. Que já rolou? Já rolou. Uma ideia genial que eu gostaria de ter tido. Que já rolou da humanidade. Não precisa ser. Nada assim que mudou a humanidade. Mas uma ideia que você falou. Nossa, eu adoraria ter tido isso. Ter sacado isso. Tá me vindo muito agora na cabeça o sequenciamento genético. Mas eu não sei se é isso. Talvez a física quântica. A descoberta de que tem as ondas e as... Partícula onda. É a dualidade da existência. Da matéria. É. É dual. É dual. Dual. Drama, comédia. Vai. Rapidamente. Gosto muito. Sempre cito aquela coisa de que... Não quer? A base da criação é... A base da criação é a probabilidade de relações. E o todo é sempre maior do que a soma de suas partes. De suas partes. Exatamente. Então sempre vai para esse lado de física quântica. Que é a coisa da consciência, né? Da expansão da consciência, né? É. É a coisa do rio que vai... Que treme quando vai entrar no oceano. Olha, eu fiz assim. Fez um barulho. Eu não soltei pum. Foi a cadeira. Cara, ela é fantástica. Ninguém pensou isso. Ninguém pensou. A gente tem que ver isso depois, porque... Não, ninguém pensou. Ela que achou que a gente pensou. Não, e ela já vai, né? Ela já vai. Uma cidade. Se você fosse uma cidade. Se você fosse uma cidade. Não seria Pato Branco. Não, eu não vou falar. Não vou falar isso não, que a gente pode achar aqui. Pode. Não, não. Queimando. E Pato Branco é linda. Eu nunca fui. Você já foi? É limpa. Nunca fui. Pelo menos quando eu fui visitar, limpíssima, não tinha analfabetismo, não tinha desemprego. Nossa. Era de emprego, estava... Fantástico. Tudo do... Segurança também. Ela recebeu o título de cidadã no horário. Não recebeu? Foi medalha de honra ao mérito. Era medalha da cidade. Tem que voltar para cidadã no horário. Tem que falar com o prefeito. Mas se você fosse uma cidade, mente, corpo, qual seria? Está passando alfabeto. É, é. Eu pensei em algumas aqui. Não, calma. A gente está influenciando muito. A gente está sendo muito bonzinha com a Lé. A gente não fez isso com algumas pessoas. Ah, eu penso em cada uma por um motivo. Eu sim, eu sim. Eu tentei pegar algumas aqui que vai tentar aglopar tudo. Mas ela ainda está na letra C. Mas fique tranquila, a gente está aqui. Não, a gente está aqui. Tem tempo. Mas é que seriam aquelas clássicas mesmo. Sim, mas então vamos lá. Seja clássica. Um pouco de Paris, Veneza, Roma. Ah, mas tem que ser misturado. Ah, é. Exatamente. É tudo meio misturado. A paisagem. Nova York. A paisagem de quem? Olha que coisa, né? Na minha cabeça ficou. A paisagem do Rio. Com a... Com o Rapunin de Nova York. O Cérebro de Nova York. De Nova York. Tá. De Nova York. O Ar Poético de Paris. De Paris. O teatro. O Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma. E... O corpo vai se formando. Tá, tá. E... E uma coisa, assim, muito intimista, que é quase de ilha de Veneza. Fechou a mão, gente. Fiz vontade da cidade. É muito simples. Só não anotei todas aqui pra depois a gente fechar. É muito simples de montar. Mas engraçado, né? A gente vai pedir pra inteligência artificial produzir. Produzir esse corpo. Vamos lá. Agora chegou uma hora que você pode fazer qualquer pergunta... Ah... Pra nós. Hoje. E você não sabia desse detalhe? Não. A gente também não costuma falar porque a pessoa já vem preparada. Claro. A gente não fala. E tem vezes que a pessoa vem preparada e a gente não fala. E a gente também não fala. Eu não vou ter... Não, querido. Você não ganhou esse direito. Esse direito. Você não se desenvolveu até o fim pra isso. Exatamente. Ou então a gente tira antes. Elemento surpresa. É um elemento surpresa. É... Olha, uma amiga me pediu pra te perguntar. Uma amiga. Uma amiga. Não, mas pode. A gente gosta desses amigos. Mas eu também sofro da mesma coisa. Então eu falei, ótimo. Vou perguntar. Entendi. Ela queria saber da ligação entre TDAH e compulsão alimentar. Bacana. De se ela comendo uma chuva. De se ela comendo uma chuva. De se ela comendo uma chuva. Não, claro. Olha só. Diz a tua amiga que existe no TDAH três características. A hiperatividade mental. Ou seja, excesso de pensamento numa velocidade maior. É como se fosse um carro. Como se fosse uma Ferrari. Existe uma instabilidade de atenção por isso. Então funciona on, off. E existe impulsividade. Justamente porque o lobo frontal. Que coordena toda a atividade cerebral. Atividade cerebral e pensamento. Ele não funciona tão bem. E o lobo frontal é o maestro da orquestra cérebro. E a orquestra é esse mundão de pensamento. E o meu é um... O pobre do maestrine. Exato, o maestrine. Que é o lobo frontal. É como se ele filtrasse menos. Ele nasce funcionando um pouquinho menos. E a impulsividade é... Que sentido. É. A impulsividade é quando eu preciso de algo que libera dopamina. Porque esse lobo frontal nasce funcionando menos. Porque ele produz menos dopamina. Então o TDAH ele busca o tempo inteiro coisas intensas. Para liberar dopamina. A laranja vem um pouquinho espremida. Então ele precisa produzir o suco. Entendeu? Como compulsão é tudo que você leva no impulso e passa a repetir. Por isso é compulsão. Tá? Ele pode ter qualquer compulsão. Alimentar. Por exemplo. E compulsão é uma coisa que migra. Então quando ele tem a compulsão alimentar, ele tá focado ali. Mas por exemplo. Se TDAH se apaixona. A compulsão passa a ser o objeto da paixão. O que que acontece? Emagrece. A comida sai. É. É bem exatamente as mudanças que podem acontecer. Mas pode ser a compulsão por jogo. Pode ser a compulsão... Por sexo. Por sexo. Pode ser a compulsão por comida. Por compra. Entendeu? Tende a ciclar. E aí quando você não entende isso, você vai indo mudando só, mesclando a compulsão. Entendi. Deu pra entender? Tá isso. Tá aí pra você. É isso que a gente precisa. Identificar. Tratar. Não adianta mudar. E você precisa produzir dopamina de uma forma saudável. Exercício físico. É. Regular. Não é esse uma vez ou outra. E uma vez eu perguntei e eu falei assim, ah, poxa, você tem uma amiga minha que... Você tem DDA, mas você tá super bem e eu sinto que eu não tô legal porque eu queria estar. Não tô como eu queria estar. É. Aí ela falou, ah, mas eu tomo remédio. Uhum. Eu não acho que pra você é bom remédio porque você trabalha com a criatividade. Tem a ver alguma coisa disso? Não. Tem uma coisa. Primeiro assim, que todo mundo acha que TDAH sempre são os mesmos remédios. Nem sempre. Uhum. Nem todo TDAH tem que tomar remédio. Você pode responder a remédios que não tem nada a ver com a TDAH, mas sempre mínimo de dose. Uhum. Porque como é um cérebro muito acelerado, se você trabalha na dose que trabalha pra todo mundo, faz efeito contrário. Uhum. Tá? Então você tem várias opções. Você tem que ver o que te incomoda. É a compulsão? É a exaustão mental? Que é um cérebro que fica o tempo todo. Chega uma hora que você começa a ter exaustão mental. Que lembra uma depressão. Mas não é depressão. Uhum. É a exaustão. Uhum. Então você tem que ver o que que incomoda. É esse hiperfoco. É... Porque uma pessoa bem medicada, ela não perde nada que ela tem de bom. Uhum. Se não, tá errado. Legal. Tá errado. Se você medica uma pessoa porque ela se queixa de uma coisa, você consertar essa coisa em detrimento de outra, tá errado. Você tá falhando. Entendeu? Se é um conceito antigo, que tipo assim, todo TDAH tem que tomar o mesmo remédio. Mentira. Não, eu lembro que uma vez eu fui num psiquiatra, porque eu falei assim, eu fui vendo, acho que eu tinha até visto um livro seu, mas tinha visto... Não, faz muito tempo. Não, não. Seus livros vieram, acho que depois. Isso eu tava... Primeiro foi 2003. Ah, então pode ser. Pode. Pode. Mas eu lembro que eu olhei, claro, eu me identifico com tudo e tal. Eu pensei, ah, eu acho que eu tenho um pouquinho de DDAH, eu acho que eu tenho um pouquinho de bipolaridade e não sei o que. Aí fui num psiquiatra. Agora, eu já descobri que você vai num médico, ele sempre vai dizer que você tem aquilo que ele trata. É uma tendência, infelizmente. Principalmente se ele tá focado numa coisa, ele vê o mundo através daquele pensamento. Isso que você falou é bem interessante, que a gente tem que ter o maior cuidado. É, e aí assim, você fala assim, ah, eu tô sentindo, não sei o que eu tenho. Eu sei o que você tem e é o que eu trato. E aí ele falou assim, eu vou te dar, você é subclínica, ele falou pra mim. Aí ele falou assim, mas eu vou te dar um remédio. Ele falou assim, vou te dar de pacote. Eu falei, eu nunca tomei nada, vou começar tomando de pacote. Um monte de pacote? Não vou. Cheio de pacote. Não tomei não. Ainda bem. É. Sabe por quê? Ia te lentificar, ia te engordar. Credo. E dar um pouquinho de queda de cabelo. De pacote eu não dou pra mulher. Só se tiver uma arma aqui do meu lado, uma questão de vida ou morte. Agora, o de pacote é excelente. Um bipolar mais grave. Isso é subclínico. Subclínico, eu não me lembro de pacote. O subclínico nada mais é do que o traço. Ah, o traço. Traço. Então, subclínico você não trata. Até você falando esse negócio aí do, ah, fica exausto mentalmente, aparece uma depressão, me parece mais do que... Possível do que depressão. Entendeu? E como você é muito intensa na atuação, e você quando atua mesmo, ou canta, exerce seus talentos, você libera a dopamina. Então, você faz, pra quem te vê naquela hora, fala, tá eufórica. É. Tá eufórica. E não é. É dopamina natural. É. Diretamente do cérebro para todo o seu corpo. Não é na veia. É diretamente do cérebro. Eu tenho um amigo que ele falou, as pessoas, como você falou, né, veem a gente assim e já fazem suas conclusões. Até com o que se fala de classe artística, ele falou que um amigo falou assim, maestrine, muito louca, né? Ela cheira. Ele falou, não, mas dá um algodão doce pra ela. O doce, sim. Que maravilha. Que maravilha. E o doce, por exemplo, tem que ter muito cuidado, porque o doce, como o cérebro do TDAH, não tô dizendo que você tem, tá? Isso tudo tem que ser muito verificado. Claro. Não é assim, não, gente. Não é assim, não, gente. Não gosta dessa coisa de diagnóstico, é pra todo mundo, não. Eu sou contra. Exatamente. Exatamente. Não é coisa pra fazer. Quando você tem um cérebro que, imagina um carro, velocidade alta e pouco freio, você consome mais gasolina. Então, você precisa de mais glicose. A questão é, que tipo de glicose? Porque se for o açúcar imediato, pra você, você faz um pico e desce. É. Então, tá? Respondi? Sim. Agora, eu queria que você olhasse pra câmera, desse todos os seus recados, suas estreias, suas redes sociais, tá? Convidando o pessoal pra ver seu trabalho. Gente, Kafka e a Boneca Viajante estreia no dia 22 de junho, no CCBB do Rio de Janeiro e fica em cartaz de quinta a domingo até 30 de julho. A direção é de João Fonseca, em cena estamos eu, o André Dias, fazendo Kafka, temos também a Carol Garcia e a Lilian Valesca. Ah, tem muito mais gente linda na equipe, Tony Luquezzi na direção musical. Ah, que mais, que mais, que mais, que mais? Eu ia falar mais coisas. Ah, minhas redes sociais. Você pode me acompanhar e saber mais do espetáculo nas minhas redes, no Instagram, Alessandra Maestrine, tem o microfonezinho do lado, você vai saber, no TikTok, Alessandra Maestrine também e no YouTube, Alessandra Maestrine Oficial. Tem o Facebook também, que é Alessandra Maestrine Oficial e vocês serão todos muito bem-vindos, eu leio todos os comentários, eu adoro, estou com vocês, bem-vindos. Querido, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Alessandra, muito, muito obrigado. Ah, eu que, nossa, que delícia. Você aceitar nosso convite, agora, ficou gosto e quero mais, então, vai ter volta. Vai ter uma segunda temporada. Deixa eu te avisar que vai ter volta, faltou tanta coisa, né? Faltou muito. Não, mas tá certo. Foi ótimo. Foi pra dar degustação, foi pra dar degustação. É a entrevista mais profunda que eu já dei na vida. Mas o objetivo é esse. Exatamente. Queridos, queria agradecer a vocês que ficaram aqui hoje, conheceram um pouquinho mais da Alê, Alessandra Maestrine e pra vocês que gostam de talentos, não deixa de assistir todo o trabalho dessa mulher. Ela é fantástica, eu garanto, vocês vão adorar. Vamos até a próxima com um novo episódio do Podpipo. Até lá.